Música É porque nem todos os lugares estão adaptados para receber pessoas especiais como você Mas um dia todos eles estarão, eu tenho certeza Tomara, mãe Ah, e outra! Lugar que não está adaptado para receber cadeirantes não merece nem ser visitado A doa, meu irmão Vamos jogar futebol Vamos ver esse jogo ganhar Só chutar essa bala no povo Atraçar meus amigos e vou demorar Juntos Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com o seu pedrinho Então, pode jogar futebol agora de hoje Obrigada Ah, e segura que é minha pedrinha? Música 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 Sempre que eu durmo Eu sonho que eu estou voando Eu trarei alegria para a rua inteira Protejo ela dos inimigos Te levo para o céu Se quiseres voar Conquistar a cidade comigo Olha, Pedrinho Olha, Pedrinho, eu sei que você pode livrar a cidade do mar Como não? Como não? Você está com a bola toda, ela até te convidou para ir para o bairro É, mas eu acho que eu não vou não O quê? Como assim? É, gente, como é que eu vou dançar com as vinhetas? Pedrinho, olha, a valsa é o momento mais romântico da vida da mulher Até mesmo que ela não desgóia É, e cadeira não é limitação para ninguém A verdadeira limitação está na nossa cabeça Ah, eu já sei Hoje a gente vai te ensinar a pensar Você precisa se arrumar Para entrar no salão e dançar E a moça mais bela será o seu pai E você vai se apaixonar Olha, Bruno! Como é que você? Deixa que eu falo! Olha, finalmente, né? Pedrinho, o que acontece é o seguinte É que você foi convidado para dançar no bairro pela Rames Boy da Julieta Oi? Então, acontece que o Tonhão Alentão, ele vai que a matam da Julieta É, vixe, marinha, eu vou morrer Não, calma, calma que a gente vai dar um jeito É, sabe o que eu vou bater com ele? Eu dou um soco nele, bem com um soco É, aí eu passo com a cadeira no pé dele E aí eu dou uma chave de braço nele É o Tonhão Alentão que tá aqui, não é? É, 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 é E crê em meus pais Corre negada! Eu sou boca suja e brigando Quem não gostar pode vir que vai apanhar Sou a vontade Brinda, 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 brinda Brinda, 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 brinda Brinda, 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 brinda Brinda, cuidado, brinda, brinda Solta aqui, solta aí Brinda, pare de rodeu, menino Presta atenção Eu sou um menino bonzinho Não, você é medroso Isso sim Eu não sou medroso não Relaxa Você acha que eu tô emião bateria no quatro rodas que nem você? Que dó Fique em casa então, crianção É ser feliz na vida, Pedrinho É só você crer Eu quero te crer Pedrinho, Pedrinho Ó, vamos desenfinar a pipa Que eu tenho que te mostrar uma coisa Que o que prende no chão O que prende a gente no chão é a nossa cabeça Olha, segura Vem Viu? Você tá com o ombro do Pedrinho Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça Eu quero longe de uma mão Eu vou longe até Goiás E mostrou essa canção E vai, Pedrinho Pela intensidade E achamos todo mundo Com a imaginação E vai, Pedrinho Sou do teu luar O melhor de ser criança É poder imaginar E vai, Pedrinho Pela intensidade Viajar Todo mundo Com a imaginação E vai, Pedrinho Sou do teu luar O melhor de ser criança É poder imaginar Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça É poder imaginar Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça É poder imaginar É poder imaginar Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça Que o que prende a gente no chão é a nossa cabeça É poder imaginar